que bom que ele consegue mano é o bicho mais reclamador da roleta ele erra o comando Tidão, manda pra nós uma máquina que você quer, eu já vou abrindo a minha aqui eu semprei tudo pegar essa máquina e pôr dessa forra grande vamos abrir um bônus maior abacate vamos, vamos então bora, 400, gostei gostei que é pra frente a primeira é minha, viu a primeira é minha e bora vou tirar da tela búfalo, qual que é do búfalo que ele quer primeiro bônus é do Miao aquela é do búfalo, great rino então, digão great rino, beleza bora hoje o Miao tá quente hoje o Miao tá quente beleza tá bom isso pegou a quentadura aqui voltamos a programação normal voltamos calma aqui calma aí se vir um aqui ajeita as coisas ajeita tem que ajeitar a cacheta vem na quarta vem voltamos vem na quarta vem na quarta dá tempo 1 no farmada aí meu amigo a minha teoria é lá calma castelinha é duro tá empatou quem sabe quem sabe empatou 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 é de 400 viu que quanto é você abacate eu pensei que era de 200 mas tudo bem olha lá minha teoria dos bônus baratos eu não quero dizer nada não muda nada bora agora é quem agora é o Digo 183 aí é a minha Digo aí Digo já deu você né 1x0 pro Digo te deu o Digo vai no Great Reno viu o pior que ele farmou mal o giro farmou farmou tá aí o Miao tem chance calma abacate boquinha de boquinha de cemitério calma que você tem chance Miao tá ei nossa vem de 3 ainda Digo aí aqui já foi ixi agora é torcer pra arrumar mesmo calma Miao não tem como não tem como não tem como essa não tem como essa de 3 não tem como agora acabou beleza vou arrumar arrumou beleza recuperou justo beleza isso mais mais quero mais de 400 hein beleza bora aqui aqui isso legal 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 saideira aí gostei aí você provou que eu estou errado sim para lá não sei não sei tá bom abacate a sua teoria